Bolsonaro estuda fazer com o jornalista Alain dos Santos o mesmo que Daniel Silveira Mas antes, se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia Então, dono do jornal Terça Livre, o jornalista Alain dos Santos, teve a prisão decretada no final de 2021 Pelo então ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes Além disso, o ministro também determinou a extradição do jornalista Ele atendeu a uma solicitação da Polícia Federal De acordo com Moraes, o órgão apresentou indícios fortes, plausíveis e razoáveis da vinculação do representado Alain Lopes dos Santos A prática de diversos crimes Então, questionado por um jornalista sobre a possibilidade de dar um perdão a Alain dos Santos O presidente Jair Bolsonaro então falou sobre o caso do deputado federal Daniel Silveira E lembrou de episódios do passado em que criminosos teriam recebido indulto Abre aspas Pelo amor de Deus, apontou Atualmente, o jornalista Alain dos Santos já está morando nos Estados Unidos Deixem o seu comentário sobre esse assunto Se inscreva no canal Curte e compartilhe Atualmente, o jornalista Alain dos Santos já está morando nos Estados Unidos Atualmente, o jornalista Alain dos Santos já está morando no estrangeiro Alain dos Santos já está morando no extrodismo Cebre